A pessoa tá no meio da selva, tem 5 dias que o avião caiu, né? Você tá lá, não tem chuveiro, não tem secador, não tem pente, e você está gata. Eu já fiz um vídeo falando sobre realidade versus Instagram. E hoje eu vou falar uma coisa muito séria, que é realidade versus Hollywood. Gente, o que acontece nos filmes não pode ser verdade. Você já reparou que quando a pessoa vai, principalmente Bond Girl, por exemplo, ela dorme na casa do cara, e ela tá toda maquiada na noite interior, maravilhosa, linda. E daí ela dorme lá, e aí no outro dia ela acorda maquiada do mesmo jeito, linda, maravilhosa. Ela não acorda toda borrada, toda louca, com o cabelo todo doido, não. Ela acorda linda, ela está pronta pra botar a roupa e sair. Outra coisa é quando elas vão tomar banho no chuveiro. E aí tem aquela imagem das gotas caindo, maravilhosa. O rímel escorre, não escorre. Você tá lá, linda, maravilhosa. Entendeu? Nada muda no seu rosto. Eu não sei, eu acho que eles usam a maquiagem à prova d'água, porque tá lá chovendo, vai você sair do chuveiro, tá tipo panda, né? Kate Moss, o negócio tudo preto aqui embaixo. Outra coisa que eu acho muito louca é assim, a pessoa tá no meio da selva, tem cinco dias que o avião caiu. Né? Você tá lá, não tem chuveiro, não tem secador, não tem pente, e você está gata, você está linda, seu cabelo está com aquele, né, beet spray, seu cabelo está todo ondulado, lindo, sexy, e você não está toda esculhambada, você está cheia de mato no cabelo, nada. Você está linda. É o apocalipse, você está linda. Já viu? Quando acaba o mundo, tá todo mundo no deserto, a pessoa está linda, bronzeada por causa do sol, e o cabelo está maravilhoso, está tudo lindo. E o melhor pra mim é o seguinte, tem cena de ação. A pessoa estava no jantar, ou no restaurante, lá, comendo daqui a pouco, pam, pam, ela precisa correr. E aí ela sai correndo com salto gigantesco, salto desse tamanho, ela sai correndo, aquele, é, o dia depois de amanhã, sei lá, a hora do, não é o dia depois de amanhã, não é o dia depois de amanhã, é, o das horazinhas lá com o Justin Timberlake. Então, ele, você, o que acontece, ela corre, aquela menina, ela é a Amanda lá, ela é menor que o Justin Timberlake, então ela gravou o filme inteiro, com salto desse tamanho que eu li. Só que vai reparar na cena de ação, ela está com um salto gigante que ela gravou, correndo, simplesmente correndo em cima do salto. Vai você correr em cima do salto? Vai pegar o Muzul, correndo em cima do salto? Não vai dar certo. Então, Hollywood é a mesma coisa do Instagram, gente. Nada que está ali é para ser seguido. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. E outra coisa, ela está correndo do perigo com aquela roupa justa, colada. Ou então, ela é jogada na areia e está lá, toda de batom, maravilhosa, sexy, linda, né? Você acha que o Scarlett Johansson acorda daquele jeito? Maravilhosa, linda? Tudo bem que ela é maravilhosa, mas ela não acorda assim, gente. Passa muita maquiagem para chegar ali. E aí, tem aquela também, aquela cena do quarto, que é não só a maquiagem toda perfeita, como a pessoa está de lingerie. Tem alguém dormindo de pijama de flanela? Vê se a Juliana Jolie acorda dormindo de pijama de flanela. Massa, é aquela camisa branca sexy também, porque não tem nada embaixo. Pijama de ursinhos cariosos, ninguém dorme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho